Os casos de pichações em prédios públicos têm aumentado em postos de caudas por adolescentes e o Comissariado da Infância e Juventude impõe sanções que devem ser cumpridas. No município existem casos de reincidência e o maior pichador da cidade hoje é maior de idade, mas parou de pichar. Ele chegou a cumprir um ano de medida no Juizado da Infância e Juventude e não conseguiu apagar tudo. Em agosto do ano passado ele adquiriu a maioridade e parou de pichar. A gente sabe porque realmente os colegas falam, nós já conversamos com ele e nós não vimos mais o nome dele na cidade, mas algumas permaneceram devido à dificuldade da tédia de limpeza. Após as medidas impostas pelo juiz, o adolescente tem o prazo para limpar o espaço. Quando nossa equipe de reportagem esteve no Comissariado, o menor tinha que comparecer na instituição para cumprir uma medida sócio-educativa. Como ele não apareceu, os responsáveis foram comunicados. E se ele não cumprir a medida no prazo determinado, a Polícia Militar pode fazer a condução coercitiva. Ou seja, forçosamente, até com o apoio da Polícia Militar. Porque nesses casos a Justiça da Infância e Juventude não aceita de forma alguma que o adolescente deixe de cumprir a medida. Quer dizer, sai um mandado, a gente busca com a Polícia Militar e faz com que o adolescente cumpra sim. Isso não existe. A desobediência judicial, ela acontece nesses casos que não...